A entrevista com o Sr. Sebastião Miguel Duval, em 13 de janeiro de 2012, para o projeto Marcas da Memória, na cidade de Ferreiros, em Pernambuco, com a participação de Pablo Porfírio e Ricardo Leite. O Sr. Sebastião, o Sr. é conhecido também como? Cachito. Cachito. Sr. Cachito, vou chamar o Sr. do Sr. Cachito. Vamos começar o Sr. falando das suas memórias, do seu trabalho, do seu tempo, quando o Sr. lembra desse período, o que é que vem à sua memória, o que é que o Sr. recorda desse período, o que é que o Sr. gostaria de contar? Contar o que eu sofri. Sério? Não. Nesse primeiro que aconteceu comigo, eu trabalhava no Jô Oriente. Em Jô Oriente. Oriente. Aí, lá, foi nesse período que eu tinha por aqui um rapaz com o nome de Jô Oriente, porque eu nem esse rapaz, eu nunca nem vi. Aí, lá, entraram lá umas grandes, lá, e entraram, os trabalhadores, foram, tudo que entraram, entraram, e juntaram um grupo, foram para a rua, para a cidadezinha ali, em Serrinha. Então, eu fiquei. O outro engenho embuteu para trabalhar, mais outro trabalhador, outro velho de lá, para trabalhar escondido dentro do sítio. Mas eles não vêem assim, parece que eu tinha um sítio, mas eu não quero fazer esse negócio de questão. Eu não quero confusão, eu não sou de confusão, graças a Deus. Até aqui, eu nunca vi confusão, porque já é agora, e vem para esse negócio dessas, deve ser precisão. Primeiramente, eu deixei o porto, eu deixei o negócio atrás. Eu estava indo lá, em Jigira, a gente tinha que tirar aquela cartilha da Liga Coponesa. Se eu se lembra, quando aconteceu essa perícia, aí em Jigira eu ri. Aí em Jigira, um carro morador de lá, eu disse, um filho dele. Ele disse, olha, eu vou ter essa cartilha. Eu como sou morador daqui, eu não tenho sítio. Eu vim para uma tia minha, a dona do sítio é a minha tia. Quer dizer, vocês podiam mandar ele tirar. Mas eu não, eu não sou de trabalho, eu não sou de uma luta aqui. Eu venho aqui, mas elas estão fazendo isso porque eu quero trabalhar esse gás, para não estar parado. Não, mas você tem que ir. Para não passar, não. A companhia de dinheiro custa uma força. Para ir, para ir também. Eu vou lá, porque por lá, e tal, e tal, e tal. Tudo muito bom, eu não tirei. Se eu botar essa cidadão lá, eu não quero nem fazer o que você encontra. Se eu sei lá que é que vai dar essa carteira, para dispor, eu quero não. Carteira das Ligas, né? Carteira das Ligas, Camponesa, era. Aí eu não tirei. E quem é que exigiu o senhor para tirar? Os trabalhadores desse jeito, Oriente. Os trabalhadores? É. Aí eu disse, não vou não, não tirei não, não tirei. Vim, não deu-se embora, não trouxe não. Quando foi me expor, aí o filho do homem, do dono do gênero, perguntou. Fala assim, por que você não tirou a carteira que não usou tirar o seu prazo? Eu não sou morador daqui não. Tirou o menino que tem sítio. São moradores, tem sítio. Eles têm um negócio difícil de tirar, né? Eles têm o sítio dele para trabalhar e são moradores. E eu não sou morador, não sei. Eu sou o tio aqui. Mamãe, a minha tia. Ela sempre diz que tirou a minha tia, que é uma mulher, ela é moradeira da casa e faz trabalho aqui na casa grande da sua mãe. Aí sempre mandaram tirar o outro para ela, né? Aí eu disse, não sou morador. Eu disse, não sou morador. Deixar as penas. Isso me fazia essa conclusão que eu me fizeram. Eu nem li não fui. Seu pai botou para trabalhar uma zona nova, aí não se escondi. Cabeu um texto, quase um mês escondido, eu não sinto. Seu pai botou para... Deixar as penas. Isso me fazia essa conclusão como fizeram. Nessas greves. Eu botou para trabalhar. Tá certo, tá certo. Deixar as penas. Aí eu fiquei trabalhando. Como se fosse... Estava me assomando todo mundo. Como se fosse no domingo. Aí eu fazia o meu pagamento. No domingo bem cheio. O meu pagamento tinha lá. Estava tudo lá. Tudo lá para o nosso centro da casa grande. Lá fazia o pagamento. Um janelão grande assim. Lá. Pô, quase tudo sem me chamar. Porque o meu chamado, quando era para pagar, era quase de frente. Eu lá, sentado lá. Quando era para pagar, quase tudo. Ele chamou. Sebastião. O preto. Entendeu? Cheio. Encostei na porta. Foi dois meses. Um aí, outro aqui. O cara, o cara. Tudo com a voz no ouvido. Eu disse. Oxi, que negócio é esse? Que negócio é o que, né? Isso foi o que eu fiz aqui. Eu matei aqui. Eu roubei aqui. Eu fiz nada aqui. Eu disse. Não. Só porque. E me agrediram muito. Só não fizeram pior comigo que uma das mãos dele. A mais velha das mãos do homem. Do lado do terreno. Do filho do patrão. E empatou. Nem seguiu desse pagamento. Eu tirou até o pai de casa. Ele tirou. Para nós, para não assistir, né? Aí as mãos estavam lá dentro. Aí as duas zoadas. Os dois negros com eu. Ele pegou. Ele pegou uma assombrando no portão. Ele castigou esse negro safado. Eu disse eu fazia isso. Eu castigava por quê, senhor clavo? Foi seu filho. Foi seu filho. Outra vez só. A pena para seu pai. Escondido que ele botou. Eu fazia uma nota, trabalhava no C.A. e no P.A., escondido, por aí, não inventava essa fusão. E agora quem paga o papo é eu? Lavar, lavar, lavar aquela coluna do lado. Aí as mãos viram, os caras voaram e saíram. O senhor acha que é isso, cara? Você pode fazer isso com o negro? Eu disse, meu tio, fica aqui. Nasceu esse criança aqui. Sim, saiu porque o pai saiu. Agora voltou para trás daqui. E se você quer fazer isso com o negro, com o neguinho, o neguinho é aqui daqui, o negro é de casa. O neguinho é daqui. Só que o negro deixa ele participar. Deu o pagamento do negro, o negro se embora. Aí o pau não ficava em soltar, ele deu o pagamento, e você de bolsa, a cheira ainda estava da manhã de soltão. Ele fez essa pressão e essa agressão porque ele tinha pensado que você tinha participado da greve, foi? Eu não sei. Qual foi a razão dessa agressão? Nada, ele explicava, nada eu sei, até hoje. Ficou até assim, e ele não está preto, né? Aí quando eu cheguei em casa, ele seguiu chorando na casa da minha tia, ela perguntou, o que foi? Pega a minha tia, eu disse, minha tia, tu quer, o que aconteceu agora no engenho e eu vou embora. Hoje nós vamos embora. Vai se embora? Eu disse, vou. O que aconteceu? Eu disse, só claro, pode me matar uma dona dele, minha irmã. que estava lá para dentro e saiu para fora e falou, conte a ele, a favor do menino. Aí os negros, os dois caras me soltou, ele me deu mais dinheiro e ele disse, mas vamos embora não dá, já já vamos. Deu dinheirinho a ela para o senhor ganhando, eu tive que ir para a minha casa, eu trouxe uma sofrerinha para mim. Aqui minha maletinha, eu rotei minha roupa, botei dentro e vim embora para casa do meu pai. O pai morava aqui em Glória. Eu vim para casa do meu pai, chegou lá no chão. Glória de Goitá? Engenho Glória. Engenho Glória. Aí eu subi na rua, botei a maleta, fiquei em casa, quando foi, uma cidade vinha aqui para a rua, eu tinha um tico, morava com o meu pai na rua, aí tinha um quartinho que eu trouxe na casa dele, sabe? Falei com ele, ela disse, não, eu vim, vim, potei uma coisa aí desse quartinho, eu vim, potei como você quiser ali. Eu vim, aquele meu quartinho, quartinho pequenininho, né? A Marlinha, eu vim, eu vim, eu vim. Quando for, começou as sacas da usina, né? Eu comecei a trabalhar nas caminhões da usina, 30, 30, 30 trabalhando, sem saber de nada, né? O que estava acontecendo com ela, eu não soube mais de nada. Lá, pra esse jeito, de calão dela, né? Sim, de calão dela, não sabia de nada, não sabia de nada. Tudo calmo, tudo calmo. Eu saí de casa, às vezes, de madrugada, 2 horas, 3 horas, 1 hora da madrugada, eu vejo que o caminhão chegava, eu fui embora, trabalhava até 6 horas, 6 e meia, lá dava. Aí, como eu estou, todos os dias? Eu estava lá, eu estava no dia todo o dia, eu estava lá dentro, eu estava lá dentro, eu comecei a ir embora, eu comecei a ir embora, eu comecei a ir embora, eu estava recarregado para a usina, e fiquei em casa, минутaço, eu tô, me igão, voltei o меняrem, voltei a tatacinha, comei café, vesti, que coste eu, eu sneak renunciado pela roupa, eu estava lá atrás, que eu cheguei, a perna, como eu estava lá atrás, tinha, queine que eu tinha roupas, o senhor desde o Luiz tem, na perna do Mantero, aí, vesti a outra roupa, tem main café, passou tipo aí, fica dica, patrão me entendi, cirurgia papo기otela, oните, seja de lenha, o dia, eu subindo, Botaram o roçado, eu tinha feito a galera todos os dias, porque eu estava indo para tudo quase. Botaram o quê? Lenha? Lenha? É... Nós tivemos um negócio de fogão, estirar lá dentro da lenha todo dia. Aí eu não ia pegar. Eu paro mesmo. Já com muito tempo, né? Um ano e sem medo havia que sobreviver as coisas, esses negócios de lado, sabe? Eu usava pra cá. Mas fazia um ano e sem medo? Um ano e sem medo. Que ia sair de lá do engenho? De lá do engenho. Aí eu... De ligar um dia, né? Um bom. Aí quando eu saí de lá, quando eu saí de lá, que vem pra Ferreira, eu tava, né? Tenho uns quadrinhos por aí, tudo assim, né? Aí vem... Esse rapaz do estado de Genemia, que apareceu por aí, esse rapaz que eu nunca nem vi. Ele vem todo de um engenho pro engenho por lá. Deu o que eu te disse comigo, né? Aí eu vi o senhor falando, o senhor, a gente tá dando no engenho, ele disse... Cachito, vamos ver a passagem do Genemia por lá. A rua, um carro pra gente ver, que eu nunca vi, o meu senhor rapaz, que o Reguliano... Só faz quando vou, né? Vamos para, rapaz, vamos... Só faz quando embora. E uma hora, eu faz duas, eu vim com Deus. Deixamos lá, eles estavam esperando pelos cartões e o de 14, 18, 18 e o de 11 tetardos, E corriguamos o engenho para... Para lá, passagem da municipalidade, então, sempre a gente estava falando lá. Vamos engenhar, aí o cotinho de pele. nos deram umas 10 pessoas. De pé. Quando nós chegamos, e eu sei que isso não é da natureza, quando nós chegamos, aí embaixo, tinha uma peluri. Vim para as traladinhas de barra. Era montar barra. Vim, vim. Aí o rapaz que chegou e aconteceu com aquele coronel, ele disse, é barra, não é fogo não. Aí fiquei no pé, no meio das tralas passando um tempo, lá no pé, e disse, pode ver sim. Quando ela desceu, quando chegou embaixo, está começando a encontrar gente. Correndo no meio do lado do lado do estado, tudo dentro das câmeras, saindo dentro das câmeras, e o prático aqui não já tinha passado, ele já estava para lá. Nessa semana, quando ele, marcado ele para lá, lá, conservaram 10 homens, guardados, agora vindo um engenho, a velha mesmo que estava lá cozinhando com esses homens, disse a mim, uma parede do engenho, curaram uma parede, uma parede assim, na parede do engenho, com as parede grossas, feitas com esses tijolos manual, feitas grandes e grossos, aqueles buraquinhos assim, cabeçolando o cano do rifle. Naqueles buraquinhos eles rodaram, né? Aí fica, 10 dias passou, os 10 homens guardados lá. Agora, no dia que ele veio, ninguém sabia por onde tinha gente, por todo o campo tinha gente das maras, né? Ele quando veio, foi lá no serviço onde o feitor estava com os trabalhadores, com uma parte dos trabalhadores, e trouxe, né? Para ir para o engenho, para ir lá onde elas entraram, do engenho, seguimento do engenho. O feitor vinha na frente, mas ele, de parede, né? E lá vem, lá vem. Para chegar no engenho, tinha uma porteira. Aí chegou na porteira do engenho, abriu a porteira, passaram, quando chegou no começo, para chegar no engenho, era o barco de uma surda, uma surda diputada. O feitor amarrou-se. Aí o feitor amarrou-se. Aí o feitor amarrou-se, ele disse, não, para chegar, se a porta fizer alguma coisa, sai com ele. Porque você não acontece nada, se quiser fazer alguma coisa, sai com ele. Mas com você não acontece nada. O feitor exibiu. Quando chegaram mais ou menos, do vizinho, no barco do açude, o povo atrás, e eles dão de pareia assim, olha. O feitor é ele. Como derretou, foi pouco de barco, de dentro do engenho. Eles tiraram no peito dele, o feitor correu para dentro. O resto do povo se esparra por meio. Nunca pularam dentro do barco. Ele, no... Quando eles tiraram nele, no peito dele, ele deu um pulo para trás, que era que ele embolou, embolou para baixo do açude, para baixo do açude. Aí no barco, tinha besou, foi muito a barco. Foi muito a barco. Aí, quando eu cheguei aqui na... com o cinema aqui na Rússia, por santo... Ué, é todo o trabalho da minha vida para fazer nisso. Eu disse, a gente discutiu, um gabastrado de velourinho. Pela espera que foi tirada nele, ficava sendo diferente, não foi, só estava estrelando com ele. As perras falaram com ele, né? Só foi nele. Lá vai, lá vai, lá vai. Então, o que eu disse, vai ter um aleijado, aí eu conheço, eu fiz um aleijado por aí. Gilberto e o Onja, aquele que era o enriquecedor, ele estava ficando assim, toque, 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 toque. Foi de lá. E não mataram ele logo, porque ele cagou no canto da estrada, quando ele vinha nos carros de lá para cá, para... para esse bote, para esse bote, para esse bote, para esse bote. Ele cagou no canto da estrada, ele desceu do carro, com uma revolta no ouvido dele. Ela disse, putado de pedra, sabe, não morreu, só aguentar são tiros, não morreu, não. Desceu a festa aí, vamos embora, foi embora. foi, acabou, será o Chico, vamos acabar com aquele vinho na bairra. Aquele vinho se acabar, vamos acabar com ele na bairra. Eu disse, quem morreu foi ele, não foi quem morreu. Isso não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada não. Teve gente aqui, que me impediu, me ofereceu armamento, me ofereceu tudo, me deu prazer. Davi é um, né? Porque eu só conheci dois. as prendas eram oito. Em cada carro, ia quatro. Três traves de polícia, e um traves de paizão, com um sapéu grande, de palha, de palinho, com um cabanol, com um buzão. Dois. Agora, seis, eram traves de polícia. Seus traves de polícia, seis eram. Aí, ele estava com artesanário, rapazes foi quem morreu, acabou assim. Não vai acontecer nada. Aí, passei, 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 passei. E eu fico trabalhando, trabalhando nela. Aí, quando foi, eu estava em consenso, que eu disse que me deitei, de uma hora, de meia, de uma hora da madrugada, dando um sereninho de chuva. Aí, bateram na portinha do meu quarto. Toc, 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 toc. e chamaram. Fala Bastiano, que eu não conheci o Caxinto. E, de primeiro, todo mundo conhecia o Caxinto. todo mundo conhecia o Caxinto. Meu pai era um velho, negro vai chamar, Ciberino, Ciberino Miguel Duval. Nós temos conhecido por Ciberino Pimenta. Aí, Ciberino Pimenta. Toc, toc, toc. Aí conhecia o Ciberino Manuel Duval? Era Ciberino Miguel Duval. Miguel Duval. Era. Ciberino Miguel Duval. Era. Puxa, gente. E eu tenho negócio com a polícia. Diz, não mais, foi pra você dar uma palinha com ele daqui. Tá certo. Aí eu me levantei, a casa, a bermuda, velho que eu trabalhava assim, tinha um da lenha, pegado nos bicos da lenha, Pendurada. Eu tava assim, muito com um choquezinho. A gente tem a bermuda, joga no esquina, não tem nada, tem que dar essa cação por aqui. Aí eu levantei, eu se desfibicarei, aquele, aquele bermudão, a camisinha, sem camisa. a camisinha, quando eu chegava na hora, tava tudo no lugar, pegava e, não era o mundo. Aí eu levantei, fui na porta, passei a chamar na porta, tivesse o quarto, puxo a porta, atrás, eu atrás dela, puxo ela. Quando eu puxei, que ela chegou na largura, mais ou menos aqui assim mesmo, que eu boto o peito do lado da cara, então do lado do peito, já foi, quatro revólves. Dois revólves e dois riftes. Na minha cara, assim, tinha lenha. Fala pra fora, tem arma na minha cara, eu disse, mas eu disse, só a arma do meu corpo, e aí, um patinho cheio de lenha. Não tem arma nenhum, não. Eu disse, se for matar, se for matar Jesus, um inocente, eu não ia matar Jesus. Eu não matei, eu não roubei, eu não desonrei, eu não fiz nada. Eu sou um trabalhador. eu trabalho nesse caminhão da usina, não me falo, o que vocês querem fazer? Com mim, quando o caminhão chegar aqui, eu tomou, tem que fazer o quê? Nada. E, inicialmente, eu vou tomar dor. não, 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 não. eu preciso tomar uma palavrinha na delegacia. Entraram dentro de quatro milhares, com fácil elétrica, todo o corpo mal. Lá não tinha nada, aí saiu, eu disse, não deu uma vez muda pra ele dentro de quatro, indo lá nesses bicos de lenha aí. Parecia o ano do dia, todo meio lado de pia. Eu me envio, eu vesti, pegava como uma blusinha, aquela blusinha ainda assim, fechada. Botei na escola, disse, não, nós vamos tudo junto. Se você não vai correr, eu estou com medo, não? Estou com medo não, meu velho. Estou na matéria, eu não comprei, eu desonrei, eu não fiz nada. Fique muito o que vocês quiserem. Aí, desci, Aí, a cara da igreja, quando eu fui chegar na igreja, os dois ricos, encostados, né? E, os dois ricos estavam lá, seguindo, aí, onde eu fui pra lá, pro carro do ricos da frente, e veio daí pra cá. Naquela, trazinha dos ricos, só estava com dois assim, né? Um aqui, outro aqui, lá no paciente doido, né? Tem um lá, mas, foi embora, pegou as tragas velhas, passou um da matadol agora, e nos embora, xuxi. Quando saiu da rua, pegou as tragas pra fora da rua, xuxi, olha que a gente vai. Pegou a delegacia, fez, e a gente vai pra onde? E uma matrota está ali. Quando a gente vai para a delegacia, eu falava, lá, o delegado, o delegado está aqui, com um velho, chamado Mané Fernandes. E coloca o carro, coloca o carro, coloca o carro, coloca o carro lá fora, e lá, e lá, e lá. Quando chegou, e um paguete, pra chegar lá no carro, e não tem gente que tomar lá na transformação, tá lá. Aí começaram a dizer, os quatro dentro do carro, né? Os dois que iam na frente, e atrás faziam, e outros que iam na polícia, e os dois que iam atrás, e lá pra se a gente passasse um porcinho, pra gente tomar um banho, era muito bom, fazendo calor pra mim lá. O calor estava muito grande, e a gente tomasse um banho. Que hora era isso? Mais ou menos, uma hora pra um e meia da manhã, da manhã, sabe? Ok. E embaixo assim, pegava, a gente ia fazer uma baixa, pegava uma baixa assim, era um forrado de lajeiro, um lajeiro grande, igual desse lado direito, tinha um lado mais fundo, era um lajeiro, quando chovia, o lajeiro ficasse naquele barril, estava cheio de água. Aí quando passasse, daqui tá bom, dá pra estimular aqui, vai acabar com esse calor. A gente encostou o lado de frente, o outro encostou também lá. Daqui a pouco lá vinha os quatro, quando vir os quatro de lá pra cá, né? Aí saíram os quatro de cá. Saíram os dois da frente, aí saiu um da traseira, né? Do jeito. E eu sentava aqui, o outro colega que eu mais ia sentar daqui do lado de dentro, eu sentava aqui, do lado daquela portinha, daquele fundo do jiu-jitsu. Ah, meu comadre, quando saiu um, levantou-se da ali, comentava o senhor aí, que levantou-se o da, levantou-se as dez vezes pra quem saiu. Ficou-se daqui. Quando ele era pra aqui, levantou-se, eu não disse a esperar, eu sentava. Levantou as duas mãos assim, porque ela foi, pernumida. Aí me rodei. Fiz doido, 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 ele puxou o doido do jiu-jitsu, arrastaram o do jiu-jitsu, eles ficavam com o outro, ele gastava, já era aquela roda. Aí um bateu, quem quisesse bater, outro pra bater num. Oito, um, pra bater num. Só sei que... TAM, 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 TAM. O campo não era pra falar, que eu entendi, que eu comprei isso, que eu tô comendo de chacinho. Tá bom que ele não matava. Outro, bichacinho. Pronto, continua. Aí começaram, bater, 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 aí quando os caras disseram, tá bom que ele vai terminar num matar. Aí outro, bichacinho, é pra matar mesmo. Aí pegaram, levaram os dois, pegaram o meu motor, deu o jiu-jitsu de novo, só que o jiu-jitsu, deu o jiu-jitsu pra frente, né? Quando chegava, mandava 10, 12 braços, os dois do banco, então, você se liguia assim, aí nos dois pés, você se liguia assim, levantava os dois pés, PAM! Daqui pra cima, olha aí. Olha. Acabou tudo, não foi dor não. Esses dois, esses caras que ele tinha aqui, ali, não sei por que, esses caras ainda existem, mas aqui foi tudo, foi de coxa. PAM! Daqui pra cima, daqui pra cima, minha sorte, como eu todo mundo disse, a minha sorte, mas eu não batei nada, só daqui pra cima. Agora daqui pra cima, foi ponto até... Pendeu os dentes todinho? Os dentes, os dentes, o que ficou, caiu, né? Dispõe, amoleceu e caiu, sem dor, sem nada. Nossa, foi do Tibaúma, foi do Tibaúma, entraram da rua lá pro outro, tem uma, a, 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 a carinha lá. Entraram comigo, tivemos outros, os outros treinos foram lá pra dentro. Com esses outros treinos, lá, não aconteceu nada. Digo, daqui pra viver, não aconteceu nada com os treinos. Só foi, o castrito, tudo só foi comigo. Não sei se estiverem pra alguma coisa, se fossem pra, pra, pra presença, né? Pra capilhar, né? Mas não aconteceu nada, 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 nada com nenhum. Somente comigo. Aí eu cheguei no Tibaúma, me tiraram, me ralou pra frente, chegaram na, na hora assim, entraram na cadeira, tiveram a rua dos oito anos. Não foi os oito, porque aí foi os sete, um ficou no meio pegado, por debaixo do braço, pra me segurar em pé. Eu não ficava em pé. O cunhão com o bicho, sabe o que é o bicho? Eu tava. Já sofrei, tenho duchado. A cara deste tamanho, pra mim, saque meu, daqui pra cima, tava tudo assim, Eles fizeram aquela roda assim, no pátio da cadeira, aí, quando fizeram, fizeram, secaram todos os sete, aí foi um soldado baixinho, que tava fazendo, o prontão, O soldado baixinho assim, então chegou, o que é isso aí? O que é que tá acontecendo aqui? Aí ele disse, vamos dar um castiguinho assim mesmo? Ele sabe, ele perguntou assim, ele matou, eles roubaram, eles foram lá no engenho de vocês, foi que eu disse que vocês estão passando aqui, já fizessem com eles, com eles no meio do caminho, e chegaram aqui, que eles acabaram de matar, pra ficar, o processo passou da gente aqui dentro, aqui dentro, o que vocês fizeram do caminho, fizeram tá lá, agora aqui dentro, quem faz, o castigo ainda é a gente, se precisar, o preso entra aqui, aí vocês dizem, deu um castigo disso assim, assim nesse camarada, quem fez isso, quem fez aquilo, mas sem fazer nada, você tem eles com o Moreno, lá no caminho, nas escadas, uma hora dessas, chega aqui, umas três horas, três horas, vocês mesmo chegam lá, chega aqui, uma hora dessas, eu quero fazer, acabar de matar o Neto que vem, que deixa ele lá aqui, desespera ele lá que, ele morre aqui dentro, quem leva a puta sou eu, a gente tava daqui, o policiado tá aqui, fazendo o frontão da noite, não, vai, 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 deixa ele lá, não bate mais não, entrou no meio do céu, entrou no meio assim, pegou no meu braço, por lá aqui, pode soltar o Neto, e aqui agora tá com a gente, isso ia merecer, ainda não castiga mais, porque eu disse, ia castigar demais, se castigavam um deles mais pra tudo, um deles era bem remoto, olha, quando eu, quando eu tomava um ar, assim pra dentro, o fogo, a gente confrontava, era as trilhas lavadas de sangue, pula a boca, pula os donarias, e a coisa, chegando em Timbaúba, dentro do jipe, embaixo assim, podia passar uma parte, saia cheia daquelas talas de sangue, olha, que eu botei, aí, disse, a pô, eu falei, vocês tem que esses quatro homens aí, quando fossem cinco horas da manhã, a gente veio buscar, pra descer coisas pro Recife, eu disse, vocês tiram, lá daqui, da Timbaúba pro Recife, eles ficavam na cadeia deles, jogavam no mapa, e pronto, mas aqui vem com mano, eu disse, que em casa fica só nós, aí, eu vim embora, eu fiquei lá, lá, e na cadeia, deixaram lá, os outros, e eu fiquei sentado na caçada, cabeça baixa aí, na calçada da delegacia, por olho? não, dentro da cadeia, sim, na cadeia, dentro da cadeia, os soldados, os soldados, você pode ficar aí, os outros vai pra dentro, mas você fica ali sentado, sentado, sentado ali, eu disse, não, fica bom, fiquei com cabeça baixa, o seu colega, eu descei somente com caçona que eu tava, ou a caçona, ou a vermelhaviazinha que eu tava, o solto, acabou com tudo, só que um índio, sabe que um índio, com um índio, a roupa vocês ficam as tiras, e eu fiquei lá sentado. Quando foi bem cedo, os soldados foram, o meu bastão que eu tinha lagado, foi numa venda em cima da cadeia, fez um pacote de bolacha canela, tá assim, de 5 horas da manhã, dá 3 bolachos, pelo bolachinho da caneta que bota na boca e ela se desmantelha, né? Ela tinha como custo para se desmantelhar na boca da caneta. Me deu treino. De cinco horas para cinco e meia da manhã. De quatro horas, quando me mandaram eu vim embora, eu ainda estava com duas bolachas. Tinha usado uma bolacha. O dia todinho, ó. De cinco horas até quatro da tarde para quatro meses, quando me mandaram eu vim embora. Aí, se dá, senta lá, põe um bicho, põe um bicho secado. Aí, quando for mais sete anos, passei a ponder, chegou um bicho. Muita polícia, não existia. Meu cadastinho jovem era do próprio. Se ela não acaste para o pai, eu falo, basta para cá, eu vou acarar minha vida para me matar. A brasa dele estava lá com quatro, o salão que tinha lá, era do Recife. Policial do Recife, todinho. Pemento, acho que juiz. Muita gente, muitos policiais. Uma hora, mais ou menos, que eles chegaram, não me chamam. Lá no parque. Aí, o soldado, o que? Sabatão, ligando o vato também. Conhecido por Caxias. Eles vêm atrás. Ele pegou meu bravo, levantou. Meu papai lá chegou lá. Não acertei. Aí, começava a perguntar. Meus policiais dizem, faz pouco, faz muito tempo que eu morava lá. Morou lá. Lá eu morei há pouco tempo. Agora, quando eu saí de lá, fazia um ano e seis meses. Porque eu morava... Eu saí de lá e morava na rua. Acontecia isso agora no outro. O senhor foi o quê lá? Não disse nada. Apenas fizeram lá umas velhas lá. No tempo de 14. Apareceu a total de engenharia. Fizeram umas velhas lá. E eu trabalhei na crise dessa questão. Estava meio com tudo meio todinho. Escondido. Porque o pai dele me botou. O pai dele lá me botou. O velho do engenho me botou para trabalhar escondido. E eu não sei como... Como era o nome do velho do engenho? José Borba. José Borba. É... Botou para trabalhar escondido. E esse velho chamado João Anoto. Trabalhou, trabalhou. E eu pergunto. Mais um mês eu me escondi. Os caras não veio, mas para não tirar. Disse, tá certo. Eu não estou perguntando. Estou me perguntando. O carro... Eu falava que eu disse de manhã, você está editado. Eu disse, tá bom. E você conheceu os caras de polícia? Eles não conheiam o senhor. Nenhum. Nenhum. Nenhum disse não, senhor. Eu disse, dois eu conheci. Sem não, mas dois eu conheci. Diz quem eram os dois. Diz que era um filho do velho. Um padre Cláudio. O outro um padre Nilton, que era cunhado. Os dois batem o chatozão do pai. Eu conheci lá no Caminato. Quando ele me tirava, bateu em mim no caminho. E quando chegou no carro da cadeia dentro, eu conheci os dois. Eu disse, o senhor Cláudio e o senhor Nilton. Eu disse, foi a gente para resolver, para saber que eu não fosse policial. E lá, 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 lá. De minha pele em pele, eles encontram o chamado. O soldado vinha buscar. Eles encontram o chamado e o soldado vinha buscar. E perguntavam o quê? Eles perguntavam o que a vocês? Eu perguntava isso mesmo. Quando eu estou explicando a vocês. O que eu disse de tarde, que eu expliquei de manhã. Quando eu chegava, eu perguntava bastante. Diga o seu parceiro, o senhor se me interviu. Eu disse, o senhor se me interviu. O senhor se me interviu. o senhor se me interviu. O senhor moveu. O senhor Cachito, essa sua prisão que aconteceu, isso foi nem um cons Não fui presencioso, foi um sequestro de sequestrota Eu disse isso... depois de 31 de março de 1964? Isso já foi em 1964? Já foi quando os militares estavam no poder? Isso. Aí, quando foram de quatro e meia, foram-se embora às três horas, né? Da tarde. Ficamos de policial, assim, e eu fiquei lá, eu disse, mas então, vamos ficar o dia todo, passei já um dia, ele estava com tentação de ir para a noite, passei o dia todinho, e as duas bolachas trancaram na mão, olha. E passava a noite aqui nesse seu freio, jeito que eu estou, no sábado, no sábado. Quando foi, mais ou menos de manhã, umas sete para oito horas, voltaram para limpar os matos na frente da cadeira. Aqueles matos na frente da cadeira, o cara despeçou e vim para ter limpar. Aí, cara, esse negarinho não faz não que vai dar o que lá fora? Para comer um bicho que ele vai dar o que lá fora, para limpar. As meninas não diziam assim, não, eu vou trazer aqui, eu vou ter tomando um sozinho e ajuntar os matos com o mundo da limpar. Aí, cheguei lá fora, aquele pé, encostado na parede, assim. Agora, a senhora era nessa posição, olha. Toda a posição que eu fazia, se eu fizesse assim, olha, quando eu chegava nessa posição, a cabeça, era cheia de cem por nariz. Fiquei assim, aí quando... Eu disse, repare que o senhor não pagou a nossa, Sebastião. Aí, eu fiquei assim, olha. Juntei os dois pés assim, e fui levando os matinhos, assim. Não era dúvida que os dois pés. E eu cheguei na frente. Quando eu disse aquele que eu vi que estava naquilo, pegava aquele bolinho, aí eu desviava as duas mãos e eu desviava a cabeça. A cabeça não coube, não. Foi puíno, foi puíno, foi puíno. Quando chegou nessa altura, que eu manovrei a cabeça um pouquinho, para ver o tamanho do mato, foram as duas lapadas, os dois caminhos de sangue. Eu disse, tipo, pare, 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 meu velho. Você não pode pular, não. Pare, não. Você vai ficar morto. Só para se conservar um morto. Eu falei, eu levava a hora para dentro, pegava no meu braço e balava para dentro. Ele levava sentado, levava. Três anos, muito tempo que eu tinha contato com o seu filho. Falei, umas quatro e meia, uma das mãos. Eu disse, olha que é parada. De jeito que eu estou, todo inchado, todo quebrado, de cacete. Como é que eu vou estar aqui para ver o bichete, meu Deus? O cruzado não tinha, né? Pega só. Com os outros treinos, eu não também era lindo. Mas eu ainda falava nada. Eu disse, está assim, gente. O senhor bota lá no ferreiro, eu disse, devagarzinho, daqui para seis horas ou sete da manhã, que eu chego lá. Compreendeu, eu chego lá. Não sei. Eu saí com nenhum bicho. Eu vou tomar tempo e eu andava dez, quilos e braços, pela poeira. Dez, quilos e braços, pela poeira. Quando chegamos, caramba, vim para sair, saí na rua, as tragas velhas para sair, a gente passa a pista agora, tem um posto grande aqui de boa para cá, não tem? Ali, eram saídas pra tragas velhas. Quando vinha chegando aí, passou o caminho pela gente. O caminho checo de jogo. Aí, o que vinha do lado do passageiro, né? Aí, quando olhou, eu fiquei no canto da estrada em pé. Ele me conheceu. Aí, eu vi um amigo que me fez chamar de Mandelaida. Aí, ele disse, ô, Mandelaida. Aquele negro estava acima, aquele negro pimenta, né? Mandelaida. Parece criança ali. Era um gajo do gringo. Aí, mandou parar o caminhão. O motício parou. Aí, deu ré no caminhão. Chegou para ele, em pé, no canto da estrada, para comer um bicho. Mas, não é que foi isso, meu amigo. Pouco fizeram comigo essa noite. Só não quiseram me matar. Mas, quem dizia, o problema pode me conservar para um outro. O negro velho, você está morto. Está morto, você está morto. Aí, o negro desceu e falou que não me pegou. Voltou em cima do carro. Uma acertei lá. E, quando eu baixei, tinha uma garrafa de juros. Baixei a cabeça. Não se goste. Quando nós chegamos na praça, nós estávamos com uma noite de festa. De jeito. Quando eles estiveram aqui na rua, que eu ia chegar na barra de umas cinco horas, para assim que nem eu chegava. Os povos estavam todos lá. Estavam com uma noite de festa. Nós tínhamos que entrar no carro de praça, não tinha nada. Espero que, se eu não chegasse de cinco horas, ele rompe. E o comboio o buscava. Lá. Aí, quando derrubar, o caminhão chegou com o bicho em cima. Aí, uma galera de frente me tirou. Aí, seu Júlio me perguntou. Tudo bem? Eu disse. Aí, baixei a cabeça e parti. Da lá da praça, para a minha casinha, do meu quartinho, para a casa do meu tio, onde eu morava. Foi. O comboio de gente que vinha atrás, o mais pior do que um parça de silva. Eu não aprendo com o meu bicho, o comboio de gente atrás. Dois chegando de casa, bota umas cinco horas, às cinco e meia da tarde. Entrei. Nem banho por tomar. Porque quando eu entrei com uma vinha aqui, chorando, e meu tio aqui chorando, pra tentar morrer. E as minhas primas, tudinho. Aí, botava o comboio assim. Eu me assentei. Não tinha o negócio de cabelo. Tem aquele comboio aqui, né? Eu me assentei. Num quartinho mais. A casa é cheia de gente. Cheia de gente. Eu começava a contar, no começo. Quando eu ia na metade da conversa, porque se embora choramos, para não escutar mais. e se embora choramos, e se embora choramos. E se embora. Quando foi de meia-noite cedo, tinha. Chegou o seu Zézinho Viloso, e a mulher. Não vai lhe pra ele. Aí, começou a conversar. Mas eu, a dona Zélio. Aí, eu comecei a contar. Eu achei que como foi isso? Eu comecei a contar. Quando eu cheguei na minha mãe, eu falei, vocês parem. Cada manhã. Aí, o que eu prestes fiz lá, mando lá em casa buscar. para me matar. Da mãe, se deu o nome, se deu o nome matar, da mãe, faça o medicamento. Agora, como é que você morre? Disse, senhor. Olha, não faça em nome. Disse, senhor. Aí, foi embora chorando. E aí, a mulher. Depois, dia mais ou menos de 7 horas, já chegou uma caixa grana da senhor, cheia de medicamento para mim. Toda a qualidade, toda a qualidade. Aí, depois, eu estou tomando. Aí, depois, meu bem me pegou, ele roubou o patrão para o médico. Passei no médico, o médico dirigiu a televisão do Teodinho e disse, mas quem é esse médico? Por dentro eu não sei de nada. Sim, o Flá sentiu porque ele pegou muita pancada nos peitos, não sei o que foi. De pau foi de coxa, de chalice foi de coxa. Contra o fato de cotôs daquela polícia grande de polícia, que eu disse, eu não fiquei tomando um pulito no carro, estima recebendo no carro, assim ele levantava os dois pés no meu peito. Pum! 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 Eu conto o seu transpiração, eu não aperto a palha de sangue, derramava. Mas você fica bom, se eu aprendeu, você fica bom, contigo no medicamento, você fica bom. Diz assim, não. Aí eu estou... Seu medicamento, o medicamento, o medicamento, você, por exemplo, violão, violão. Aí disseram, para você vir o pai, tudo por dentro, nos primas, nós tomamos sumo de avamoros, é um mato que tem no couro, um pranto que tem no mato com as tuas pedras, assim, já foi bem vivo. Pelo da tarde, meus primos iam para o mato, caçavam. Traziam cada um pé, desde o tamanho da minha filha, pegavam pisavam num pilão, espelhavam um pão para comprar um copo assim cheio, tudo caramelo de abelha dentro, botavam assim da feira. Quando era de manhã, eu deixei de tomar aquele copo de ensino de avamoros, tomar no banho. Quando eu ia no banheiro, era pior que a carliça. O sangue. Comecei obrando, aquelas coisinhas assim, como um cocô de cabra, de bode. Aquelas bolinhas assim, olha. Quando terminou aquelas bolinhas, eram as bolas de sangue, as que elas de sangue botavam na festa. Até quando ela limpou. Quando ela limpou, ela limpou, bateu com o Bruno Direito, mandava também, bem no meio, aplicar ele para o artéssico. Até porque ele tomou a noela, e medicamento, era contribuído, remédio rico, injeição, direto. Vem no tempo. Lavar, lavar, lavar. Passou-se, aí chorou cheio. Mas eu vou fazer esse teu dia. Eu disse, tem? Eu falo, vai lá, vai lá. O que aconteceu foi comigo, nação rico, tudo mais não se vir para lá. Eu já falei isso, eu não quero nada. Aí fiquei, estou ficando bom, estou ficando bom, graças a Deus, ficando bom, estou ficando bom. E tu me ajudou, mandava a Deus que sou a moriça. Mas, Caxi, tu sou o meu, tu tem uma outra sorte. Eu quero que tu levasse, e o outro que eu te vi, quando eu te fiz, tu caminhou na escada, quando tu entrava a noite, vivo. Tu, quando eu vi, o rapaz disse, mas eu vi, graças a Deus, o maior é Deus. O maior que tem no mundo é Deus. Eu não vi o condomínio, eu não merecia. Aguantei o condomínio, eu não merecia. Aí, deu minha vida, graças a Deus, deu minha saúde. Pelo amor de batalhão, não é? Quando eu conversava com ele por aí, eu vim e dizia, eu caço tudo que tem negando dizer isso, que aconteceu com a tua audiência. Mas, quando enfim, não aconteceu? Só que eu não diga todo mundo, que eu não diga o que aconteceu, não diga o que aconteceu. Aconteceu comigo, que isso foi o problema. E um baluco, um baluco, que quem não vou, foi eu, que aguentou, foi eu, e perguntou o que não tem o fim. Não é? Vou esconder para quê, meu camarada? Não aconteceu comigo? Às vezes eu vou esconder, então, desgraçado, sofreu, sofreu, e agora eu vou esconder. O que pregonto, ele esconde, o que pregonto, ele esconde, para que eu vou esconder? O que aconteceu comigo? Só que eu penso morrindo. Não estava na terra, não estava devagar da terra. Então, isso é o mesmo que era. Não roubei, não matei, não me sorri, não vi nada. Jesus viu. O que fizeram, o castigo que me deram, foi contra, ao inocente, aí deu minha vida, graças a Deus, deu minha saúde. Estou com 72 anos. Nesse tempo que aconteceu, eu estava com o negócio, eu tenho 25 anos. Estou com 72 anos. Olha, acredito que o senhor... Estou com 72 anos. Nessa zona de água ali, pode ser a galera perguntar, 44 anos eu estava dentro dela. 44 anos, eu estava aí, 12 tipos de canseiros de caminhão, quando saíram da canseira de caminhão, eu entrei para dentro dela. Todo tipo de trabalho dentro, eu comecei em armazém, todo tipo de especializado em armazém, todo tipo de dentro eu fazia. Estou com 32 anos dentro. Se fossem especializado dentro daquela usina de água, eu sei. Todinho, todinho, todinho. Qual foi a usina? Foi a usina? Foi a usina? Foi a usina. Foi a usina. Foi a usina. Foi um lago. Estou com 42 anos. Você aposentou por lá? Aposentei agora, aí saí, faz 4 anos que eu me aposentei, e não queria que eu saí para nada, não, 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 fiz nada, mas foi para os doutores, os doutorzinhos mais fracos, né? Aí levaram o entendimento para o dono, e quando chegou lá, o dono se contou. Não se lembravendo o trabalho por aí? Trabalho. Mas aí por quê? Aposentou, disse que estava ficando cansado, e quer uma fuga no corpo. Eu disse, que se bota o dinheiro para baixo no meu governo, mandei sair. Por que tu acha que eles botaram tu para trabalhar escondido? Tu tem alguma ideia? Por que foi que botaram tu para trabalhar? Eu não sei por que foi isso na minha vida. Olha, nem eu nem outro velho que sabe, mas eu nem sabia. Até hoje eu não sou aquele, passamos os tempos ali na casa da FIA, a mulher de mil, passamos lá por ali com a FIA, mas tinha gente que perguntava, a FIA não perguntava, que ele me dá sua verdade, e ele me deu umas fotos. Por que o senhor, o senhor me disse que estava escondido, mais de meio, o senhor também me chamava o cacho de tudo, e o senhor sabe tudo, e o senhor não sabia de nada. Ninguém sabia de nada do que estava acontecendo. Está vendo? Depois de levantar o seu braço, ele me arrependo para dizer, quanto mora isso, e se está que mora... Quando aconteceu as greves daquela época, tu participaste de alguma, ou assim? Nenhuma. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. O participante, o público, o participante desse negócio desse, naqueles tempos, naquelas greves, seu apoio, eu vim tirar essa carteira. E mais nenhum. Mais nenhum. Agora, o negócio da carteira, eu me passo a ver, que eu mandarei uma força para ir, né? Mas foi o dono do engenheiro de tirar carteira? Foi, foi. Mas os que foram, eu e os outros moradores, foram com toda uma força. Uma força. Era da língua ou do sindicato, a carteira? Eu não sei de quem era, eu sei que era uma parte de carteira da língua com a Polesia. Essa língua, eu não sei de quem era de sindicato, eu sei de quem era, né? Aí eu não fui, mas me tirei. Agora, Cachico, em nenhum momento eles falaram, porque ele estava perdendo e batendo em você? Não. Nunca disseram uma justificativa? Nada, nada, nada. Porque eles disseram, que eu me lembro, quando começaram, nessa hora, quando ele disse, quando o outro disse assim, tá bom, que nós vamos matar o dono negro. Eles disseram, ele vai matar mesmo. Aí tem um dia, por que é que a gente está fazendo? Por que é que a gente está fazendo? Por que é que a gente está fazendo? o que é que a gente está fazendo? Eles sabem por que é. ele sabe por que é. Mas ele sabe por que é. Mas eu não sabia que nada para dizer por que é. Não? Não tá com sentido a ver nada, né? Agora, Cachico, eu disse, eu disse para o cara, mas a gente, ele sabe por que é. Agora, a gente também não sabia, né? Se eu pesquisar, eu também não tenho uma coisa errada, né? Não tinha dizendo, por isso a gente se ensinasse na verdade. Mas, então, ele estava escondido, para ser bom. O engenho, eu acabei de seguir lá, eu lembro disso. Agora, Agora, esses que foram pegar o senhor no quarto, eram os mesmos que estavam no engenho que atiraram ou não? A ideia eu não sei. Os que atiraram lá no engenho, que o senhor viu passando, foi seis da polícia? Os que levaram, os que atiraram lá, ninguém conheceu ninguém. Ninguém conheceu ninguém. Meus próprios, os moradores que ainda estavam lá, não conheciam. E os caras que a gente via passando, quando a gente vinha, que vinha do serviço do engenho a ver com a passagem do engenho aqui na rua, eu falei, os caras que se espantaram com os tiros e correram, né? Os caras que andaram com esses rapazes ali, eles disseram que andavam tudo aí, mas era cravenote velha, espigada velha, enxada, era puxa. Onde é que eu não mando cantar o senhor lá atrás? Agora a gente pode espantar os caras, a gente pode cantar, né? Sabe o que ele dizia assim? Falei, não é bom ninguém levar nada. Vamos tudo sem nada. Falei, não, a gente vai com os negócios pra gente. E era tudo atrás daquele comboio, atrás dele. Quando ele ia, era tarde. Nós, os neandardos, não entraram. Teve lá um velho, todo mundo, de ontem, Gonçalo, e ia fazer isso com ele. E aconteceu que nós não ia dar, mas não conseguiu que o senhor atu, o velho não deixou. Já aqui, não. Aqui não acontece nada. Eles nem mataram ninguém, nem roubaram ninguém, nem faziam nada. Vamos ver o que ele vem dizer aqui. Então, mandou com o senhor atu, tudo isso aqui, e foi embora. Não, mas o velho tem que passar aqui na matéria daquele lado. O velho aqui diz, não, aqui não. Ele não está roubando, ele não está matando ninguém, ele está conversando. Aí, o congresso é um negócio de congresso. Né? O jornalzinho, o senhor atu, 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 não está acontecendo isso. Ah! Ele se nao que vai agonische isto. O senhor atu. Não, nesse tipo de negócio eu não estava lá ainda não. Eu morava em Glória, em Glória. Aí foi que aconteceu isso, com bem o medo, foi que eu fui parar. E eu estava trabalhando em Telurí, mas vim para casa, não quis trabalhar em casa, eu fui para casa da minha tia lá, nesse evento. Quando eu encontrou, eu estava lá, aí o João Velho disse, na caixinha, olha, aqui foi uma confusão danada. De pequeno, naquela confusão aí, com o homem, e ainda estava rolando tudo aí. Então eu fui a favor dos seus negócios, eu fui. Mas aqui não aconteceu nada, não. Já bem mais de meio que eu não estava lá, foi que aconteceu isso. O velho João Velho é quem me dizia, o gabinete do cara, não me dizia. Para eu ver até, quando aconteceu isso, que ele botou o João Velho para trabalhar escondido, foi sobre esse negócio, mas quer dizer que ele botou o João Velho, para não botar sozinho, botou ele de cunha lá o João Velho, não. Agora eles foram, eu disse, eu não sei por que foi isso. Mas eu sei saber nada, esse primeiro projeto que eu vou lá, eu não sabia nada. O João Velho que era o João Ornilo, era, né? João Anoro. O João Ornilo, tinha Ornilo também, né? João Anoro, era o João Ornilo, era os meus dados. Vi lá na área do João Velho, era João Anoro, tinha João Anoro, tinha Pedro Anoro, tinha Pedro Anoro, que era o pai daquilo em Dó, que estava no Sintero, tinha Pedro Anoro, João Anoro, Mané Anoro, e... Era tudo irmão. Era tudo irmão, era irmão, olha só. Era quatro irmão, cinco do outro. Eu sei que era quatro irmão, tudo irmão, tudo lá. Agora o mais velho é o João Anoro. Eu soube de mil. Era o mais velho que lá era ele. E tu falou que quando tu ia no jipe, ia você, mas tinha mais três pessoas. E aí eu, tinha mais três. Tinha eu e os velhos, João Anoro, e mais três. João Velho? É, dois atrás. E já era Zé Siná, da outra vez que ele conversou, lembra que eu... Zé Siná, ia no jipe da frente. Ele e o outro. Aí ia no jipe da frente. E o dia atrás onde eu ia, e aí eu e o João Velho, que era João Anoro, a gente tinha aqui com o João Velho, atrás, atrás, a gente tinha dois, e dois, três de trás de tudo. E assim, o senhor mudou os caras aqui, rapaziada. Mas só o senhor que apanhou? Foi. Daqui de frente pra lá, todo mundo me perguntou, me perguntava, me perguntam até hoje, o castigo daquilo de frente pra falar, quem o senhor foi castigar, se ela foi desistir, só mais de ele. O senhor vende, os vende, os vende, os vende, os vende, os vende, os vende. Os vende, os vende, os vende, os vende, os vende, os vende. Eu vou no carro, porque eu vou no último lance, o senhor, esses três ondes de engenho, trouxeram, tomando de piabinha, né? Pra tapear uma pegada, eu vou botar dentro também, pra tapear todos aqueles vende também. Porque se fosse um negócio, se esses caras soubessem, o que ia acontecer comigo, ia acontecer com a minha dor, eu sempre que ficou lá na frente, já não digo de atrás, mas eu sempre que ficou lá na frente, com quase dez braços pra chegar onde eu tava batendo, né? Eu senti, eu nada de pensar para os filhos, não, tudo rodeado de cano. Não tem simbola? De novo? De novo? De novo? De novo? Não sei, não tinha corrido, rapaz. Mas ninguém saiu. Esses policiais que prenderam o senhor, de madrugada, o senhor conhecia algum deles? Não, senhor. Era tudo de fora? Era. Tudo desconhecido. Estou apenas dizendo, o senhor sei o que ele foi, eu não conhecia. Era sei o trato de polícia. E dois, era um trato de polícia. Os dois que eu conheci, o Cláudio e o Nito. Que foram também no jipe? Foi. Todos eram os motoristas, eram esses dois. Um dos cinco da frente, era o Nito, o de atrás e o Cláudio. Tive com um sapazão de pai adando, acabando a passão da cara assim. Mas quando chegou na cadeia, que ele tem o paquete do pai, que no cláudio, que eu levantei a cabeça, que me ia assim, por Deus o sapaz do pai, não, eu escolhi o sapaz do pai, e conhecia que eram os dois. Primeiro que eu conhecia que eram os dois. Conhecia, né? Os macos eram os dois. Um, o Cláudio. Eu fui nascido, que era de Narihento, faz metade, uma quantidade de vinte anos, de nove anos que eu fui Narihento, e eu ainda era pequeno. Cláudio, que eram três homens. Era o senhor Cláudio, o senhor Cláudio, o senhor Pompelo, o senhor Mário, foi Narihento, e teve o outro, mais feito o Vittal. É. E aí, aconteceu isso, não sei, porque eu acho que ele tinha algum problema, e tava por causa, tava por causa, tô dizendo, aconteceu porque eu fiz isso, e isso, e isso, eu tava vindo, eu se vingar agora, né? Mas não sei. Nasci, entrei lá, faz quase um, Capitão de Zenovinha é um homem, não é? Eu sei que eu cheguei e vou para a casa da minha tia, já me abriu um bocado de tempo lá, deu uns seis meses lá, morando na casa da minha tia, o que aconteceu? Já não foi nem com o velho, já foi com o filho, né? Com o filho do velho. E depois dessa confusão toda, o senhor se recuperou, aí foi trabalhar na usina unidada? Foi, eu não dava, foi. Nunca mais mexeram com o senhor, não? Não, não, não. E quando aconteceu isso, ele foi de outro dia de manhã, o caminhão chegou de 4 horas, umas 4 horas, 3 horas, 3 horas, 4 horas, caminhão cheio. Aí me chamaram, me chamaram, Caxias, Caxias, Caxias! Aí meu tia levantou, Bastião saiu daqui, mais ou menos uma vez, depois da madrugada, o senhor Marilão no quarto saiu, não saiu para dar, não. Falei assim, Caxias saiu, ele saiu. Uma hora da manhã, o senhor Marilão levantou e saiu, não saiu para dar, não. Poxa, pode caxias. Há muitos anos da madrugada. E agora? E agora? E agora? O senhor Marilão cheio agora? É você ficar só com a raiva, e vai caçar uma pessoa no palco daquele, essa hora? Você vai para a casa, e quando for de 5 horas, de 5 para 5 mil a 6 horas, você vê que ele não pegava um camão, que está na rua dele. Outro mal, o camão estava lá para lá, aí chegou na usina, que foi bem cedo, 6 horas aí para a usina, montando o camufando. de uma vez para a usina, quando a avó se encostou, eu disse, aí o senhor Marilão disse, poxa, o que aconteceu com o negro? Eu disse o senhor Marilão, não sei não. Eu sei que 6 horas eu deixei ele em casa, na rua, e vim para a casa, e agora, tinha 3 horas para 3 mil, eu fui buscar o vim para lá, peguei, e os vim nem fui buscar, o tio disse que eu tinha saído uma vez, numa outra, vim e a casa da madeira, eu não saí de casa. Ninguém sabe, parou. Eu disse, se você tiver sabido que aconselham, você não tinha deixado de casa, disse não. Se tiver sabido que tinha algum bagulho nela, só para fazer, para tirar o negro de casa, carregarem ele, ele falou, vai tentar, mas não sabia de nada. Eu disse, nem eu sabia, meus vim não sabiam, eu não sabia. Não sei, eu não deixava de casa, não. Os maracãs, tu conhece que era bola 7, o professor tem que levar para o meu lugar, foi que terminou, o padre estava, e mesmo que foi para a terminação, o professor tem que levar para o meu lugar, e eu demorou 7. O senhor passou, demorou quanto tempo assim, para recuperar? Eu demorei muito tempo, eu demorei uns 6 meses ou mais, para recuperar o que eu estava sentindo, O senhor voltou a trabalhar com quanto tempo? Só depois de 6 meses? Foi mais de 6 meses. Tava vontade de trabalhar? Porque quando ia acontecer isso, pegava na sacra, não é? E eu passei o inverno todo dia, sem fazer nada, sem trabalhar. Agora, vou começar na sacra, quando comecei a sacra, eu passei 2 meses de aparado, mando medicamentos, não para arrumar medicamentos, não para arrumar medicamentos, mas não para arrumar medicamentos, mas não por 2 meses, aí o senhor abril mandou perguntar se eu podia para lá, disse para o senhor abril, posso? Só foi, vá para o seu lugar. Aí ele tirou o bolacete, me batava no meu lugar, e eu fui para o meu lugar, no caminhão. Aí ele estava, eu estava, em caminhão, eu estava, 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 e depois que você voltou a trabalhar, é, não teve, não foi, tu não fosse mais, importunado ou, não, 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 não. Deixar todo mundo em rua, então eu voltei para trabalhar, aí não houve mais nada não, de observação, mais nada não, sabe. Vi lá de ninguém, polícia nem ninguém, não. Aconteceu, quando aconteceu, aconteceu naquela época, naquela época, né, quando passou a sala, porque ele fez início, e foi que veio o Cláudio, que não encontrasse ele, mas não o Cláudio, Enquanto as vezes eu passava a vinha, eu passava pelo carro. Aí eu me vinha, quando eu chegava perto, eu conhecia, eu trago até a cara de mão da senha. Aqui mesmo teve um fazendeiro, um fazendeiro. Aí eu chamava de manegotor de engenho. Mandou me chamar lá, do engenho. Mandei para dentro, mas eu, tipo, com o senhor me descachei. Tem coragem de ser ligado? Eu disse, não senhor. Tem coragem de ser ligado? O que aconteceu com você? Você não sei, senhor. Se você quiser se ligar, eu tenho arma, armamento e tenho bala. Eu lhe dou um rebote, carregado, e você vai me dar de casa. Mas você não sabe o que está ali, você não passa para a baralha. Mas daqui você vai passar para o engenheiro. Você chega, para dizer, você mora uma canseada de pé no meio da estrada, assim, é. Não é, se você for, eu tenho uma canseada de pé no meio da estrada, não é outra cena de canes. Quando eu passar um ficar de cima, de parar o carro, um carro, um carro que passa, um carro que passa, um carro que já veio, um dia chega lá e vem, corre, tem que chegar até aqui. Daqui o dão, diz que não é você que você não aparece mais nunca. Se aparecer, você vai aparecer. Eu disse, não quero não, senhor. Quero não, senhor. Desculpa, eu disse, senhor, não quero não. Quem paga a ele é Jesus Não quero vingar aqui Eu não quero vingança Jesus é quem dá o pagamento a ele Quando ele merecer Não quer Resolva por si Você fazendo que Deus é quem dá o pagamento a ele Você não quer vingação Não quer mais que a vingança Mas se quiser Conta comigo Dispositamente Nunca aconteceu Um lugar contaminado Quando ele deixou Acabou, esclabou tudo, não é ficar lá Não é mais nada Quando eu Nesse negócio do recirro Quando eu ficava investigando A gente Vamos saber Vamos por essa polícia Que veio, que fizeram com vocês Castiga vocês A gente vai tomar as providências disso Porque você viu que nunca não fez nada lá Morou esses tempinhos, esses tempos Você morou lá, nunca fez nada E essa polícia vinha Você não andava a fazer isso Alguma coisa ou outra Você não pode perguntar A quem sabe Os tempos que eu moro lá Os dias Porque você vê que lá não tem nada Mas tem um trabalho até escondido Por lugar desse negócio O que vai acontecer Mas Ficou se calar Não me enviou uma chamada Mas eu não estava lá Fiquei até hoje Mas quando foram E eles falaram Não estava nem em casa Eu estava no roçado Que eu botava Para mim dela Aí estava lá Quando eu cheguei A ver a lixa Olha, pastor Aqui tem um homem de carro Vió Para estar procurando por tudo Eu disse que ele estava em casa Ele disse que ela podia falar com tudo Aí eu tomou Uma menininha elétrica desse tamanho Ela disse Papai aparece Que ela é selou da padaria Diz o Tony Andrade E vem uma menina Para ficar filmando a lei Porque vem mais gente Eu disse Mas que será Diz que ela pode vir aqui Que será Que mais nada Até eu pensei Se for o Tony Andrade Vem para laxar negócio Que leva para a padaria Eu disse que ela já não viu Mais nada o Tony Andrade Disse A velou Toma que é da de você A mulher que é da verdade Foi a turma aqui da de tudo Que ia falar com tudo E tem gente que ia falar com tudo Eu disse Rapaz, quem quiser falar com ele Pois vem, né Que eu tenho em casa Esperando Isso acabou Quando foi um dia Eu estava na casa De meus irmãos Estava eu a mais Um dia Deu uma situação Na casinha dele O Tony passou No carro Eu falei Para aí Ele parou Os posteiros Diz Olha Já que tu quer Com ninguém Deixa até assim Já que tu quer Com ninguém Cava o chapado O cara quer Com ninguém Eu não quero Não quero nada Com tu Não, rapaz Eu fui lá Que a gente tinha Uma entrevista Para dar Com o chapado Tinha algum negócio Aí A gente estava Entrevistando Aí E Eu ia falar Para que tu Fale a entrevista A mais Gente Olha Quem você Dizer Eu disse Eu disse Eu disse Por que eu vá Eu disse E eu disse Aquela confusão Que ele foi Que o castigado Aqui Só quem tem aqui Feito o teu Monsal Só foi tu Eu disse Foi Foi Tudo tem Vergonzinha ali Eu disse Se liga Até o rei Que se trouxe Para as filhas Todas as filhas Depois vai lá Para ministrar Esse negócio Mais tudo Eu disse Pode vir Quando ele quiser vir Pode ir lá Para casa Porque eu tenho Casa esperando Aí passou 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 Depois Põe Se não chegou Lá em casa Aí quando o senhor Falou Eu nem conhecia Terente Aí ele Ele falou Ele abaixou A minha mão Aí eu mandei Lá em que eu Sentou 100% E me disse Que está aqui De mané Isso está certo Aí me explicou Onde tu vim E disse Está certo Quando quiser vir Só quando quiser vir Eu tenho casa Não sai pra casa nenhum Quando ia ter Uma ideia De que eu boto Rochadinho E quando não Tenho casa Tenho rochadinho Né E nesse tempo De verão Eu não vi Eu estava Com o cara Sentado no sofá Mas eles sentaram Sentado no sofá E ele estava Resistindo Que eleição E terminou Só está Com o menino Então eu sentia Eu sentia Dizendo Ela explica Não vai vir Uma boca Não vai vir Só me Mas eu vi Aí eu vi Aí a velha A velha Que ele se der A minha irmã Aí eu vi Aí eu vi Assim Ah rapaz Deixa eles Escondem Essaquele cara Para lá Para que ele Para aqui Então eu Não quero Mas eu Porque eu Ela diz Ela Mas eu Mais Eu E quando Ela tiver Seu chegar Agora Ela foi Logo assim Perguntei O que A gente Amarei Mais Acho que é uma pessoa Que a gente Ia dar Vou levar Eu Então eu vou fazer uma ruína lá na cena do PT, para a gente bater um papo lá. E para quem não vai aqui? Com medo. Eu disse, não é rapaz, não rapaz. Eu falei, tudo a gente conhecido, eu tive lá aquele meu analógico que eu conheci demais. Eu disse, mas eu conheço tudo que era pequeno. E o outro daquele que eu mostrei, qual é? É o de Jair. Sim, o de Jair. Era o Acaxarra da Bolívia. Acaxarra da Bolívia. Quando eu encontro uma espindada, não tem como beber, mas eu compro e montava, era o Acaxarra. Mas parei, deixei de fumar, deixei de beber. Faz 18 anos que eu conheci. Agora, no dia 25 de São João, eu estou quase 19 anos que eu deixei de beber. Não tomo cerveja, tomo refrigerante, refrigerante. Eu tomo um copo, aí vem desse macaco, daquele bilhado Guaraná, que eu tomo um copo, com as outras eu não tomo nenhum. Não tomo cerveja, não tomo Guaraná, não tomo vinho, não tomo nada. E esse negócio que aconteceu contigo, o que foi que, acho que mudou a sua vida, você acha que... Não, o que eu era? Mas pelo que eu vim, eu não estou falando uma coisa, não. Eu... Vivia bebendo com cão e tudo. Bebi até o meu piqueiro. Tinha um rapaz mocinho. Tinha um bairro de quase 60 anos, vivia. Mas aqui, por aqui, ficou a serra do Deus todo, de mundo a mundo. Então eu falo, o Caceteu, um trigado por aqui. Falei, não. Tinha um lebo bom. Aqui em Ferreira, Camus, Ponga, Quimbaúba, Serrinha, Clambé. Os ingentes que tem por aí, tudo tem um trigado demais. O Caceteu bebê todo dia? Todo dia. Todo dia. Tinha a dia, quando nesse tempo de sábado, no verão, eu saí, eu estava lá da cozinha de seis horas. Eu estava lá, os caras, os caras, os caras, para trabalhar com ele. Caceteu, não, o Caceteu, não. Fornei, eu vou de ver na rua. E na rua que a gente trabalha, não, vamos lá, a cara que eu não quero tomar uma só. Eu ia de seis horas para carro a ver. Eu saí de lá da cozinha de meia, de onze horas, dez e meia. Onze e meia, tá bom. Sozinho. Pegou. Caiu. Chegava na beira da pista. Isso aqui dentro, não quero, não quero, não quero assim, não quero nada, né? Teve algum, dez e um milhares, eu vou embora. pegava o capacete, pegava o braço do braço, ó, a bolsinha nas costas e tampava de pé, de pista fora. Quando eu chegava, dava o banco pra cá pra chegar numa bala de mudinha, eu ficava no canto da pista e fechava os olhos assim, no canto da pista, na banqueta. Eu com o olho fechava, as paras de cartas ficavam no braço, na minha cara, e se eu for no revanto das caras. Tampava de muda-cola, igual a linha lá no banco. Andando de olho fechado? De olho fechado, sim. Quando eu abri o olho, tava vendo que tava andando pra plantar no meio da pista, ó. Nem tô falando a faixa da pista, né, era bom, mas era no meio, no meio mesmo, eu no meio da pista. Se fosse do tipo que eu falasse pra ocupar, mudaram, cochilando. Tá seco até hoje, eu vou abrir, tirar o carro pra fora da pista e bater o dedo no meio da pista. Ele não matava, agora não passava por cima. Tava matado pro carro, mas quem sabe que tipo matou? O que foi que eu fiz na pista, eu monto. Mas, graças a Deus, nunca... Tu quando trabalhava no engenheiro, que tu tivesse roçado, trabalhava naquele sistema de dar um dia pro dono, ter que trabalhar um dia pro dono... Era no cambão? Era no cambão, não? A gente trabalhava no buchavinho, só que direto. Botava no buchavinho, que na gente tava no entente, que a gente tirava o carro em casa direto, sabe? No buchavinho, a gente ia ali e eles tratavam de um sabinho, né? Aquilo roço que botava no cidinho. O senhor trabalhava no sábado no final de semana? É, na semana. Da segunda, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Era no jane, né? Às vezes no dia de sábado dizia, amanhã em casa não servia, não. A gente era liberado no passado. Qual é o teu trabalho no janeiro? O cara que tu fazia no engenheiro? Tudo. Tudo. Todo o que eu fazia lá. Tirava o quarto, limpava a moça, limpava o teu cravatá. Vinha o mesmo que eu limpava. Um papo bananeiro, assim, de banheiros, né? A flaminha. Grande. Bem, senhor Caxi, queremos agradecer ao senhor pela entrevista, certo? Muito obrigado. Muito obrigado. E depois que o material ficar pronto, a gente vai trazer uma cópia pro senhor. Certo? Certo, senhor. Manda pro Ricardo. Acho que vão pra cá a hora que chegaram e as conversas acabam. Tchau. 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 Tchau.